A história de uma lenda Vai daqui, o lendário super saiyajin Eu sou a honra da minha raça Alto poder de luta mesmo sendo classe baixa Dia e noite para Frieza trabalhava Conquistando os planetas como ele nos ordenava Mas Frieza temia o poder dos saiyajins Então nos traiu ordenando o nosso fim Na minha cabeça estranhas premonições Meu filho Kakaroto tem minhas visões Vejo no radar seu baixo poder de luta Que me decepciona não ter força nenhuma Enquanto isso genocídio Soldados de Frieza mataram os meus amigos Fui até lá mas cheguei tarde demais Traído sem motivos não perdoarei jamais O fim da nossa raça não eu não vou deixar Pelo orgulho que há em mim Eu vou me vingar Porque eu nasci assim Assim, assim Com o orgulho que há em mim Destrua meu planeta mas não verá o meu fim Guarda aqui, o lendário super saia de mim Porque eu nasci assim Assim, assim Com o orgulho que há em mim Destrua meu planeta mas não verá o meu fim Guarda aqui, o lendário super saia de mim Pronto pra fazer história Ainda de pé na luta contra a Dodória Ferido na batalha Mas eu sobrevivi Os planos de Frieza eu tinha que impedir No meio do caminho a nave cruza com meu filho Enviado para a terra Qual será o seu destino? Mas de qualquer forma eu precisava avisar Que nós fomos traídos para contra-atacar Chegando em meu planeta Mais uma visão Nós terminaríamos em destruição Avisei que Frieza queria o nosso fim Explodindo o planeta com todos os Saiyajins Não se importaram, riram de mim Fui lutar sozinho, não pude deixar assim Honra e orgulho, lutarei até o fim Pois sou barda aqui, o lendário super saia de mim Porque eu nasci assim Assim, assim Com o orgulho que há em mim Destrua meu planeta mas não verá o meu fim Guarda aqui, o lendário super saia de mim Porque eu nasci assim Assim, assim Com o orgulho que há em mim Destrua meu planeta mas não verá o meu fim Guarda aqui, o lendário super saia de mim Não estava entendendo Quando acordei eu vi que voltei no tempo Olhando para o céu uma nave Quê a beleza?" Obrigado Como as bênçãos Espais 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto